Ana Carolina! Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou voltando para contar para vocês como tem sido a minha experiência com a cirurgia de redução de mama. Hoje eu completo exatamente 30 dias após a redução mamária. Eu queria contar para você a evolução de todo o processo, o que é que tem acontecido de novo, quais são os meus cuidados, o que é que eu já posso fazer, o que é que eu ainda não posso fazer. Eu queria muito alegrar a tua companhia, você está afim? Então vai, vai. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ai, que saudade que eu estava de você, sabia? Que bom que você está aí sentadinha, que a gente vai poder bater um papo de novo. Muito obrigada pela tua indispensável companhia. Ela me faz muito bem, fique sabendo disso, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, como eu disse no início do vídeo, hoje eu completo 30 dias da minha redução mamária. E eu postei para vocês alguns vídeos, eu postei o de 24 horas após a redução, onde eu ainda meio que anestesiada, não senti absolutamente dor nenhuma. Eu postei um outro, onde eu já comecei a sentir alguns incômodos, alguns enjoos, algumas dores, muitas das, com certeza humanamente insuportáveis. Foram três madrugadas sem dormir, sentada na cadeira, na varanda, pedindo a Deus que diminuísse aquela dor. E tudo foi por conta de ter acumulado líquido no peito, nos dois seios. E eu necessitei fazer alguns procedimentos que são chamados punções. Eu precisei fazer algumas punções. Mas, passando essa fase frustrante, essa fase ruim, eu estou colhendo agora os bons frutos dessa minha redução mamária, de ter optado por reduzir as mamas. E são frutos realmente bons, verdadeiramente bons. E é por isso que eu estou aqui para te contar agora. Eu já posso fazer alguns movimentos, como vocês viram, eu já consigo passar a mão nos cabelos, eu mesma que pentei os meus cabelos, eu já consigo lavar os cabelos. Já lavei, hoje é quarta, eu lavei ontem, eu lavei domingo e eu tenho feito isso sozinha. E cada dia que passa é uma vitória. E como é que eu lavo? Eu ponho o queixo aqui e faço esse movimento aqui. Então, eu consigo lavar todo o meu cabelo, sem precisar da ajuda de ninguém. Para pentear a mesma coisa, sempre colocando o queixo na altura aqui do... Como chamar isso? Do colo mamário, é? Eu não sei, eu me esqueci. Colocando o queixo aqui nessa altura, porque aí eu não preciso levantar os braços. A cabeça traz tudo. Meu cabelo, ele está naturalmente seco, mas uma prova da eficiência e eficácia do ENE. Para você que está me assistindo e tem dúvida, tem 30 dias que eu estou operada, então tem um pouco mais que eu não aplico ENE e o cabelo está totalmente natural. Eu lavei ontem e ele estava aqui preso agora, por isso ele está meio sem forma. Mas foi uma das coisas que eu observei, foi exatamente que ele não perde o caimento dele. Ele continua um cabelo liso, um cabelo brilhante, ou brilhoso, como vocês preferirem. E eu não me arrependo em momento algum de ter escolhido e de ter conhecido o ENE. Não faço mais uso de medicações do pós-operatório, apenas de algumas pomadas para amenizar a cicatrização. E por falar em cicatrização, muitas meninas me perguntam como foi o corte, como tem sido a cicatrização. E eu estou muito surpresa e muito maravilhada com a minha resposta, porque era uma preocupação minha esta cicatriz da cirurgia. Eu tinha muito medo de ficar com o peito marcado, não que incomode ao meu marido, mas a mim mesma, principalmente pela minha vaidade. Eu gosto de usar biquíni, eu gosto de usar blusas, sabe, abertinhas, sempre usei. Eu tinha muito medo dessa cicatriz me limitar em alguns gostos que eu gosto. Mas para minha surpresa, a minha cicatriz, ela está muito, muito, muito fininha. Em alguns lugares os cortes estão praticamente imperceptíveis. Em outros que você consegue visualizar, são riscos vermelhos. Eu não tenho aquele corte profundo ou com formação de queloide ou com alguma pretuberância que indique cicatriz hipertrófica. Pelo contrário, minha cicatriz está lisinha. Eu faço uso de algumas pomadas para melhorar esse processo de cicatrização, que foi uma indicação médica. E estou muito feliz. O meu corte, eu vou repetir. Ele foi cortado na vertical e desceu com uma vírgula. Deixa eu tentar levantar aqui. Ele foi cortado aqui, desceu com uma vírgula e acabou aqui antes de começar essa linha da axila. Então, ele fica mais ou menos aqui assim, o corte. Eu estou pegando aqui e consigo sentir. Sensibilidade. Muita coisa, toque, água fria, eu já consigo perceber. Eu já consigo sentir. O meu médico disse que isso eu consegui sentir já com 15 dias de pós-operatório. Então, foi uma surpresa muito grande, porque todo mundo que fez, e pelas pesquisas que eu fiz na internet, era algo que me preocupava, porque muitas diziam que demorava muito para você perceber a sensibilidade. Eu toco no bico do meu peito e eu sei que está apertando. Eu consigo sentir dor. Muitas pessoas não têm essa sensibilidade tão aguçada como a minha está. Eu estou agora naquela fase de, às vezes, coça por conta da cicatrização interna. Eu evito coçar. Já posso fazer, sim, alguns movimentos. Já passei daquele resguardo de não poder comer certos tipos de alimentos. Já consigo me alimentar com muitas coisas que eu gosto. Eu tive que passar esses 30 dias sem chupar melancia, porque é a minha fruta de coração. Porque eu descobri na internet que ela é uma fruta rimosa, eu não sei porquê. Mas eu não quis arriscar, experimentar, chupar e esperar acontecer alguma coisa. Então, eu já posso, já estou livre desse resguardo, que foi, assim, para mim, muito sacrificante. Eu acho que é isso. Nesses 30 dias de pós-cirígico, é o que eu tenho, é o que tem para hoje, para dividir com você. Eu peço a Deus que abençoe vocês. Se vocês continuarem tendo dúvidas, não hesitem em vir no e-mail, em me perguntar. Eu agora já posso, sim, responder a todas vocês. Eu queria também falar uma coisa que muitas, talvez, não saibam. Embora eu não tenha respondido todos os comentários, todos os e-mails, tenham vocês a certeza de que eu leio absolutamente todos, 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 todos mesmo. Alguns me emocionam, alguns me felicitam e alguns me entristecem, porque até ontem eu não estava podendo digitar e responder imediatamente, como eu sempre fiz e como eu gosto de fazer. Mas eu já consigo digitar, eu já consigo pegar o notebook e pôr no colo. Então, eu acho que essa é uma dificuldade que acabou ontem. A partir de hoje, eu já tomo as minhas atividades, eu retorno às minhas atividades e tudo vai ficar melhor, a nossa comunicação principalmente. Eu tirei 30 dias de férias e mais 15 de atestado. Eu voltaria a trabalhar hoje, mas eu estou com mais 15 dias de atestado, que foi indicação da minha empresa para mais um cuidado no meu repouso e também uma prescrição médica. Então, eu só volto a trabalhar lá para o finalzinho deste mês, de setembro. E é isso, tá bom? Eu quero dizer que eu sou muito feliz e agradecida por cada oração de vocês, pela sinceridade de vocês, tá bom? Muito obrigada. E eu queria fazer uma oração especial para um menino que eu não conheço. Eu acabei conhecendo a mãe dele e nós trocamos algumas mensagens pelo Facebook, mas é uma pessoa de uma energia tão boba. E ele, desde quando eu soube o nome dele e vi uma foto dele, algo me incomodou muito para orar por ele, pela vida dele. E eu queria fazer isso com a sua ajuda. Se você não souber ou não quiser orar, não tem problema. Se você, pelo menos, souber fazer um pensamento positivo, e feche o olhinho, porque lá de cima as portas do céu se abrem e nossa oração consegue enxergar ao trono de Deus. Você crê comigo? Então vamos juntas. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome santo de Jesus que eu me coloco na Tua maravilhosa presença. Primeiro para Te agradecer, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor fez e permite que aconteça em minha vida. Tu és meu Senhor, Tu és maravilhoso, e eu Te louvo, Te agradeço, Te engrandeço e Te exalto até o último dia de minha vida, meu Pai. Em especial, Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida de Tiago. Eu não conheço as necessidades dele, Senhor, mas alguma coisa dentro do meu coração me incomodou para que eu colocasse nas minhas orações. E assim eu estou fazendo, Deus. Te apresento neste exato momento a vida do Teu filho, Tiago. E Te peço, meu Senhor, que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor receba cada oração da mãe dele, que clama nas madrugadas pelo filho querido, Senhor. Eu sei que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e ao clamor de uma mãe. E creio, meu Deus, que maravilhas o Senhor fará na vida deste jovem. Senhor, eu quero neste momento apresentar cada vida que está agora na frente da tela, me assistindo e ouvindo a Tua palavra. Quero pedir, meu Deus, que se cumpra toda a promessa e plano que o Senhor tem para cada vida que me assiste. Muito obrigada, Senhor, porque foi nas adversidades que eu percebi o Teu carinho, o Teu amor e a Tua fidelidade para com a minha vida. Eu sei que eu não sou merecedora, meu Deus. Eu sei que eu sou pecadora, sou errante, eu sou humana. Mas eu lhe agradeço, porque o Senhor me escolheu e me separou para viver as Tuas maravilhas. Senhor, ainda em tempo, se me for permitida fazer algum pedido, eu lhe peço, permita que até o último dia de minha vida eu continue a viver, Senhor, debaixo da Tua graça, no Teu reino e sobre a Tua misericórdia. Eu Te amo e Te esperando, meu Deus, que tenha uma alma verdadeiramente agradecida pelas maravilhas, principalmente pelas provas que o Senhor permite que aconteçam. Porque são nessas horas que eu mais sinto a Tua presença em minha vida. E mais ainda, sinto a Tua destra sobre mim, a me abençoar. Obrigada pela Tua companhia. Eu sou Carol, a sua neguinha, e eu tô indo felizona. Um beijo. Tchau!